Olha, aqui no Frei Caneca está acontecendo um evento sensacional, o que é considerado o maior evento da medicina estética do país. A MWC, um evento que nasceu em Mônaco e está no Brasil há quatro anos. E a Maju, a Maria Juliana, que é a CEO, a diretora desse trabalho sensacional, eu estou vendo aqui o que há de mais avançado na medicina estética, não é Maju? Exatamente, esse é o maior evento de medicina estética do país, que reúne todos aqueles médicos que trabalham com medicina estética. Então, todos os grandes fornecedores de materiais, de produtos para a área, estão hoje expondo aqui. E são mais de dois mil médicos hoje aqui, então tem bastante... Dois mil médicos? Dois mil médicos, dois andares de eventos, então, uma feira bem representativa no setor. E eu acho que para os expositores é uma forma muito interessante de poder mostrar seu produto para esses profissionais. Não, sem dúvida, ainda mais porque o evento, além da exposição, nós temos também os procedimentos ao vivo acontecendo aqui no evento. São mais de 100 procedimentos que acontecem ao vivo e com a demonstração, então, na hora de todos os produtos e todas as, enfim, tecnologias do mercado. E é importante também palestras que você tem aqui nesse momento simultâneo. Sim. Hoje nós temos três salas de conteúdo científico, uma só de procedimentos ao vivo e outras duas salas de conteúdo científico também. Aí temos mais três salas simultâneas, além dessas três, com conteúdo de workshop, são conteúdos da própria indústria e uma sala de gestão de clínicas. Então, para todo aquele gestor cuidar da sua clínica, tem todos os assuntos referentes a esse momento. São seis salas, né? No fim, são seis salas simultâneas. Se você tivesse que identificar ou mencionar algum procedimento ou alguma novidade do setor, o que você poderia reputar dentro do conceito geral? Ah, tem muitas novidades, muitos produtos sendo lançados. A gente tem, eu até não vou nem citar um, porque são tantos expositores que estão com lançamento, então até para não citar algum novo, mas a gente tem aulas muito especiais que estão trazendo não só preenchedores, toxinas, ultrassom, tudo que você tem de hoje de novidade no setor, além de aulas de anatomia. Então, aí você entra em todos os setores da medicina estética. Parabéns, muito obrigado e o programa fica sempre à sua disposição. Obrigada, foi um prazer recebê-los aqui na feira. E aí E aí Tchau.